Fala galera que assiste no meu canal, tudo bom com vocês? Eu sou a Gê, estou começando mais um vídeo aqui no canal E hoje a galera vai dar Just Drain Vou começar Vamos começar então Jogar aqui, nossa Ficou uma bosta Outro também Vamos lá Tem que ser certinho Certinho Vamos continuar O cara está morrendo, Galeta O cara está morrendo Pronto Aqui a coroa Nossa, vamos continuar Vamos lá Bolinha de basquete Vamos lá Fazer a escada Um óculos Nossa Meu nariz Vou ter que colocar uma calça Vai Vamos Vamos Ah, pronto Tem que ser uma calça Ih, passei Que é uma pá Não é simples Vamos fazer com o roxinho Me desenhar um cocô Galera Desculpa Uma rodinha aqui Bem bonito Que você desenhar muito bem Só que nunca Fazer a xícara bem feia Vou fazer tudo feio Aí ó, gostaram Não sei que é uma batata, né? Vou fazer Alguma coisa aqui Não É um Um garfo Um garfo Ai Pera o garfo X bolinha Quadrado retângulo Calma Vamos lá Pronto Calma Antes de fazer o guarda-chumbo Pera aí Calma Assim Acho que assim Eu não sei fazer o guarda-chumbo Pera aí Não sei se Calma Acho que é isso Eu não sei não, hein, gente Tá complicado É chuva, né? Então Agora dá chuva Pera aí Eu tô fazendo alguma coisa Não tá adiantando Então O que que é isso? Chuva aí A pessoa tá Ah, uma capa A pessoa Depois Ai, galera Não sei Se inscreve no canal Deixa o like E até o próximo vídeo Tchau Que brava Nossa Difícil Tchau 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 Tchau